O meu nome é Daniel Gomes, eu pretendo ser um movimento arreoperável. Eu vou-vos mostrar como é que este movimento contribuiria para a limpeza das nossas praias. Portanto, esta praia aqui é uma praia não concessionada, numa zona muito bonita. Vocês podem ver. Entrei-me um bocadinho em margem porque eu não tenho aqui nenhum tripé, consegui agora focar numa embalagem de um iogurte que já deve estar aqui há bastante tempo e logo aqui ao pé para fazer companhia, uma garrafa lá. Passaram-se cerca de 2 segundos, desde que eu parei a filmagem, já encontramos aqui uma garrafa de vidro. Há algumas ondas hoje, mas não estou assim muito boas para o surf. Eu acabei de chegar à praia, como vocês viram, agora vamos nos aproximar para ver o que é que nós conseguimos aqui encontrar. Podem ver que hoje é um dia típico de praia. Hoje é dia 18 de maio de 2012. Eu conseguimos ver aqui uma embalagem de iogurte. Conseguimos ver aqui uma embalagem de uma grafa d'água. Aqui por baixo, já cá deve estar há algum tempo. Conseguimos ver outra, provavelmente um sumo. E é muito fácil encontrar logo aqui de seguida outra embalagem de água. Se continuarmos por aqui, outra embalagem de água. Uma garrafa de vidro, outra embalagem de água. Só muito uma embalagem de sumo. Vamos ver aqui vários tritos que parecem ser pesca. Uma embalagem de iogurte. Uma embalagem de vidro. Temos ali outra garrafa de vidro. A razão não é só o lixo que as pessoas deixam na praia. Também o lixo que é tirado dos barcos de pesca e vem parar às nossas praias. E também o lixo que é arrastado pelo leite dos rios e depois desagua no mar. Até que o mar depois nos devolve o que nós lhe entregamos. Vamos continuar daqui. Vamos ver aqui no surfista que se eu guardo dentro de água. Vamos ver se ele quer falar aqui para nós. Você pode desligar se você não gostar, ok? Qual é o seu nome? Conrad. Conrad. Então, onde é você? Conrad. De Alemanha. De Berlim. De Berlim. De Berlim, sim. Eu estava em Berlim ano passado. Eu espero que você gostasse. Sim, eu fiz. Muito bem. Muito obrigado. Então, eu estou aqui fazendo um pequeno filme sobre todo esse arraste que podemos encontrar na praia e especialmente as botas. O que você acha disso? Você está aqui em vacaixão? Sim, claro. Ok. Então, o que você acha disso? Sim. Não parece bom, sabe? E eu gostaria que não esteja aqui, para certeza. Ok. Então, você pode me dizer, por exemplo, sobre as botas? Como são tratadas na Alemanha? Todo mundo coloca as botas no chão? Como funciona lá? Sim. Se há uma festa ou algo, as pessoas não colocam as botas. Eles colocam as botas no chão. E há algumas pessoas boas e elas coletam. E eles ganham dinheiro com elas. Então, é bem. Mas como eles ganham dinheiro com as botas? Depende da botas. Eu acho que você ganha entre 8 centos e 25 centos para uma botas. Ok. E você pode trazer eles para a barra. E aí, você pode ganhar dinheiro. E algumas pessoas ficam ricas por eles. Há um filme sobre eles. Um documentário. Um homem pobre, ele coletou tantas botas. Especialmente quando você tem um jogo de futebol ou uma festa na rua. E ele comprou seu próprio caravan. Então, agora ele pode viver em um caravan. E não tem que viver em uma rua. Realmente? E isso acontece? Você recebeu a revenda só para as botas no chão? Ou para outros tipos de botas? Não, não. Para todos os tipos de botas. Não todas. Eu posso dizer, como juice, não. Mas para as botas de cerveja você recebe, acho que, 8 centos. E para as botas pequenas, elas são as melhores. Você recebeu 25 centos. 25 centos para uma botas plástica? Sim, para as pequenas. Isso é ótimo. E o que são as botas? As botas? Eu não sei. Mas eles não vendem tantos canes mais. Ok. Porque eles tinham que pagar mais dinheiro para as canes. Realmente? Então, eles não querem mais. E você sabe se isso foi algo que foi imposto pelo governo? Sim, foi. Foi. Foi da parte da Green Party. Ok, ótimo. Há alguns anos, eles disseram que agora vamos mudar. Ok, então, me diga mais sobre os preços das botas, das refunds. Então, eu não sei 100% sobre isso, mas eu acho que você recebe para uma bota de cerveja, 8 centos. Quando você traz eles de volta. Para uma bota pequena, plástica, você recebe 25 centos. Então, essas são as botas que as pessoas sempre estão procurando no arroz. E então, nós temos a grande bota de plástica da água. E eu acho que isso é cerca de 15 centos ou 20 centos. Eu não sei muito. Depende sempre do tipo e tudo. Ok. E isso é o que eu quero dizer. E você me disse sobre as máquinas, as máquinas automáticas. Ah, sim. E, sim. E, sim. Há sempre um pouco de trabalho para trazer eles de volta para as barras. Então, agora nós temos uma grande máquina. Você pode imaginar como este, onde você pode comprar as botas. Ok. E agora você pode colocar as botas em. E então, no final, você recebe um pouco de papel. E quando você vai para a barra, você pode receber seu dinheiro. Ok. É fácil. Sim, obrigado. Então, está gravando. Ok. 5 minutos para coletar o dinheiro na praia. Ok, sim. Então, vamos fazer uma mudança em 5 minutos. Nós dividimos aqui o lixo que apanhámos. É 8 euros. Algo de 8 euros. 8 euros. Ok. Portanto, nós dividimos o lixo. Está aqui o monte de lixo que nós apanhámos. Portanto, deste lado, temos aqui lixo que não tem valor. Portanto, não teria tara. Vemos aqui restos de redes, que são muito mais para os pássaros. O que é que conseguimos ver aqui também, que parece ser uma lata de tinta. Isto é uma lata de lubrificante. Uma reembalagem de suma. Aquele saco nós não abrimos para ver o que é que é, mas é lixo. Portanto, aqui deste lado, temos as garrafas que teriam retorno. Teriam tara. Portanto, conseguimos ver, do lixo que nós apanhámos, a grande maioria teria retorno. Se quer, esqueçam-me aqui de um pormenorzinho, que é, entre o lixo que nós apanhámos, está aqui vidro partido, que é excelente para o pessoal que anda aqui a fazer surf. Para cortar os pés. Isto vai ser bom para o seu pé, não é? Ah, sim. Vamos provar um pé. Muito obrigado, Conrad. Foi ótimo ouvir isso de você. E estamos tentando fazer o mesmo aqui em Portugal. Então, o seu testemunho foi muito útil. Muito obrigado. Espero que você possa fazer isso. Tchau. 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 Tchau.